Mais um gordo cozinha no ar, gente, mais um gordo, eu sei que eu tô ridículo com essa touca E o seguinte, quando eu fui fazer aquela tapioca na casa da Regina Avopato Vocês ficaram assim, ah, porque tu só vai na casa do famoso lá, não sei o que Ficaram enchendo meu saco, porque vocês são tudo fofoqueiro, vocês gostam de falar Se a gente tá ruim, vocês falam, se a gente tá bem, vocês falam Vocês fofocam da vida ali, que eu conheço vocês E fofocam aí em gordo, que eu já falei pra vocês Vamos amagrecer, vamos amagrecer Então vocês falam de falar, eu vim aqui na casa de uma leitora do blog no bairro Da saúde aqui em São Paulo Que é a Dona Sueli, Dona Sueli, olha a Dona Sueli Dona Sueli, dê a mão pro pessoal do blog, Dona Sueli Olá pessoal, bom dia Ó a Dona Sueli, como tá chique, tá chique Você sentiu só pra vocês, é verdade Você sabe sambar, Dona Sueli? Ah, mais ou menos Vamos sambar, vamos sambar, gente, deixa eu agradecer Ó, câmera de mim, para uma palhaçada Seguinte, eu vim aqui na casa da Sueli porque a Dona Sueli tem uma receita especial De arroz integral feito na panela de pressão Porque é o seguinte, eu já falei pra vocês que não interessa comer arroz branco Por mais que um dia você saia da dieta Tem que comer arroz integral O arroz integral tem um baixo índice glicêmico Ou seja, vai liberar menos açúcar pro corpo de vocês Tem mais fibra Ele até pode ter um pouco mais de caloria Mas o arroz branco não é interessante E aí vocês ficam reclamando Que demora horas pra fazer o arroz integral É verdade, é verdade Demora horas, realmente é chato Eu fazia no sábado Passei a semana inteira E aí ia comendo Mas agora, com essa receita Em dez minutos, na panela de pressão Dá pra fazer o arroz integral, é isso, meu irmão Silvio? É verdade Fica super gostoso A gente deixa ele cozinhando Só secar aquela água Ele já fica pronto pra gente comer Pronto, legal Então vamos aqui aos ingredientes Calma os aqui, calma os aqui, calma os aqui, gente E larga a saúde Vamos lá, como é a velocidade O que a gente vai usar? Vamos falar antes o que a gente vai usar Ó, nós vamos começar com azeite Cebola e salsinha O azeite tá aqui Ó Cebola Cebola, alho Cebola e alho Salsinha, orégano Tomate E o sal E o sal O sal você pode comprar aqui e comer no sódio Ou o sal com ervas Que um dia eu vou ensinar a vocês a fazerem esse sal Eu tenho esse Tem sal aqui, ó Tá aqui, ó Sal com ervas, ó gente É super saboroso, super fácil de fazer também, Jorge Eu vou ensinar um dia a vocês a fazerem, tá? Esse sal aqui tem que, cabeça em mim Vocês já foram na palestra? Isso aqui é brinde da palestra Vocês já foram É verdade, eu fui Ó, ela foi Você já foi na palestra? Eu fui na palestra É isso que eu tô na casa dela Porque ela foi na palestra Vocês ficam me estressando Vocês já foram na palestra Esse aqui é o sal Mas eu vou usar o sal normal Normal Tá? Então vamos lá, vamos começar Escarola Ah, vai escarola também Vai escarola, super saudável Escarola é um dos alimentos que tem mais fibra, que faz bem Tem várias vitaminas, minerais Escarola é excelente, ajuda no intestino Com certeza, com certeza Tá? E o arroz integral Eu já deixei ele um pouquinho de molho, uns 10 minutinhos Pra ele ficar um pouquinho mais macio Tá, gente? E ele fica super fácil de fazer Tá, e tem uma medida que assim Pra 5 pessoas, aí é um punhado pra cada pessoa, né? Exatamente, aqui nós colocamos 3 punhados Um pra mim, um pra você e um pro Felipe E outro, o cinegrafista, que é o Felipe Exatamente Vamos lá, vamos começar Vamos começar Então assim, primeiro eu coloco Vem, cinegrafista Vamos lá Primeiro eu coloco o azeite Não é pra tomar banho de azeite, é um pouco de azeite Só um pouco de azeite Eu coloquei aqui uma colher de azeite, tá? Cebola e o alho Aí o que eu faço? Eu deixo dar uma fritadinha assim Dá uma refogada Fritar não, né, Jardim? Não Dá uma refogada Refogada Tá? Uma refogada Aí eu coloco o tomate Se a pessoa não quiser tomate Ela substitui por qualquer outra coisa, né? Com certeza Com certeza É que eu coloco pra ficar uma coisa mais colorida Dá até uma... Mais vontade de... Mais apetite, na verdade, né? Com a coisa colorida, né? Colocou a campainha do nosso pedido Acho que chegou alguém em casa É, ó Vai abrir Vai abrir Chegou alguém em casa Peraí que eu tô mexendo aqui um refogado, gente Se você não quiser fazer Você pode acrescentar cenoura Você pode acrescentar... Se você não gosta das carolas Que tem gente que não gosta Pode acrescentar outras coisas Chegou alguém em casa Do nosso pedido e volta É isso Que tá ao vivo, gente Não tem corte Não tem corte Porque eu tenho dinheiro pra edição Samba, samba, samba Aí tem salsinha e cebolinha e orégano Tá Aí eu coloco o sal O sal Não pode abusar pro sal, viu, gente? Não, pouco sal Pouco sal Aí eu pego o arroz Arroz Um punhado por pessoa Um punhado por pessoa é o suficiente pra alimentar cada indivíduo, né? Vamos dizer Lembrando, gente, câmeras em mim Quem tá fazendo reeducação alimentar No máximo três colheres de arroz, tá? Exato No máximo três Se quiser comer duas não tem problema Esse punhado dá três colheres de arroz com certeza, tá? Não sabia disso Isso é receita de mamãe Ah, legal Eu não sabia Em seguida nós colocamos a escarola Tá Olha aqui, pessoal Eu coloquei as folhas mais grossas, né? Da escarola Porque o miolinho dela, ele fica bem branquinho Esse daí a gente utiliza pra uma outra coisa Pode ter feito uma salada Bem picadinha com tomate Enfim Fica uma coisa bem saudável também A senhora vai esperar murchar pra tampar ou não? Não Não, mas se esperar Aí eu já mexo tudo que ela já vai dando Olha, gente, como fica bonito Olha que legal E o cheiro, né? Olha o cheiro Olha o cheirinho gostoso do reto Não tem desculpa pra você não ser saudável, hein, gente Não tem desculpa Não tenho tempo pra fazer Aqui em 10 minutos tu faz isso aqui Na panela de pressão Não me estressa, tá? Olha, agora eu vou colocar Aqui tem dois copos de água Tá Já tá quente a água, né? Já tá quente a água Legal Não coloco mais Porque a própria escarola vai criar água E ela vai realmente dar o ponto que a gente precisa no arroz Tá E agora? Agora tá pronto, né, Jorge? É só deixar cozinhar Exatamente Agora uma coisa Eu tenho medo de panela de pressão De medo de estourar na minha cara Porque depois que eu emagreci, gente Imagina se estoura uma panela de pressão na minha cara Acabou Por que eu emagreci? Vou ficar feio? Ninguém vai me querer? Ninguém vai ver com esse corpo? Entendeu? Que eu fui com muita maniação Como é que trabalha com a panela de pressão? Que eu não sei Fecha assim normal Fecha assim normal Eu sou brinco Aí você Ela tem o lacre aqui Você coloca no lacre E pronto Tá Mas aí quando ela fica chiando lá Que ela tem medo de estourar Como é que a gente abre a panela de pressão? Você tem que deixar sair a pressão E como é que eu faço pra sair a pressão? Tá Agora eu não aguento Não, não dá Mas tu faz assim? Isso É só você levantar aqui que ele sai Não estoura na minha cara Não A senhora me garante que não gostou Com certeza Tá Aí tira a pressão Tira a pressão E abre Ela tá sem pressão Legal Daqui a pouco ela vai pegar a pressão Nós não vamos conseguir abri-la Entendi Tá Então assim A hora que você apaga o fogo Você pode até deixar ela sozinha aqui Tá Ela vai sair toda a pressão Legal E aí você abre normalmente Em 10 minutos está pronto Em 10 minutos está pronto Eu não vou esperar 10 minutos Senão o vídeo vai ficar muito longo Eu vou colocar foto pra vocês Desse arroz delicioso Que vai ficar delicioso Tenho certeza Porque tudo que a dona Sueli faz Fica delicioso Embaixo do vídeo Vou colocar o Facebook dela Pra vocês terem peito barela Porque ela tem cada receita deliciosa Gente Light CC Light Engord Light Ela é uma cozinheira de mão cheia Aqui no Galá da Sala de São Paulo Antes de encerrar Eu quero agradecer vocês Todo mundo que está me deixando mensagem No Facebook Aqui no blog Os comentários Todos eu leio É muita gente Eu não estou conseguindo responder todo mundo Mas aos poucos Eu vou respondendo Tenham calma comigo Tá gente Eu vou ler alguns comentários Aqui rapidinho E agradecimentos A Andreia Marchiori A Leonor Nobre Que é lá de Portugal Que sempre me escreve Beijo pra você Leonor Pra Carla A Carla está fazendo uma pergunta Aqui Depois eu vou responder A tua pergunta pra Carla No gosto Responde A Amanda A Iete A Marinez Lira A Cristiane Chagas A Cláudia Fiorentino A Cecília Maria A Sandra Mion O Diego A Erika Cutrim A Solange A Vera Brunhara Um beijo Dona Vera Pathy Tenório Agora eu vou pro Facebook Mostra aqui o Facebook Felipe Por favor O Facebook Eu vou abrir aqui o Facebook E saber o que está rolando agora No Facebook Na nossa página Que nós já passamos De 21 mil seguidores Muito obrigado A todo mundo Gente Que deixa mensagem A internet está um pouco lenta Deixa eu abrir aqui Rapidinho Mandar beijo Pra umas pessoas Que mandam mensagens pra mim Por inbox Eu leio tudo A Carla Leone A Alice Camano A Fernanda Nanda Daiane Camara A Silvia Moreira Deixa eu descer mais um pouco aqui Felipe Pra gente mandar beijo Pra Rosiane Lima Pra Sheila Souza Priscila Rezende Ivone Bernardes de Souza Maria Helena Ferreira Quero também mandar beijo especial Pra grupos que eu amo Eu devo muito a vocês Educação Alimentar Grazi Cortez Educação Alimentar Paracompulsivos Emagrecendo em equipe E pro grupo Cansei de Ser Gordo Todos esses grupos E outros também Que me ajudam muito Eu queria agradecer Dona Sueli Por ter me recebido Na sua casa Portas estão sempre abertas Daqui a pouco Nós vamos comer Esse arroz maravilhoso Mostrando pra vocês Que é fácil fazer esse arroz É saudável A família inteira pode comer Não tem grande diferença Para de frescura e fase Não me estreia Se emagrece Tá Dona Sueli Obrigado Obrigado mesmo Boa sorte Quem quiser uma receita Pode acessar no seu facebook Me dá pra acessar Sueli Vita Sueli Vita Sueli Vita Mas vai estar aí embaixo Aqui no facebook Beijo pra vocês Grita pra eles Vamos amagrecer Vamos amagrecer Vamos amagrecer Vamos amagrecer Gente Gente